E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, aonde estamos? Estamos aqui na cidade de Sorocaba pessoal, isso mesmo, estamos aqui na cidade de Sorocaba e nós viemos aqui acompanhar um trabalhador, que vocês vão se encantar o trabalho dele pessoal, isso mesmo, olha aqui, olha onde nós viemos aqui em Sorocaba, olha onde nós viemos aqui em Sorocaba acompanhar um trabalho desses meninos que entendem tudo de vidro, isso mesmo pessoal, vocês sabiam que se o vidro do seu carro estiver trincado, você pode levar uma multa na estrada, vocês sabiam disso? Então ó, vem aqui pra Alto Vidro Ipanema, isso mesmo, aqui na cidade de Sorocaba, há 20 anos, eles trabalham com vidro, deixando o seu carro novinho, 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 e bora lá, vamos acompanhar o trabalho desses profissionais, que faz 20 anos que está no mercado pessoal, bora lá acompanhar o trabalho deles, bom dia meu amigo, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Como que é o seu nome? Thiago. Rapaz, você é o cara que deixa os vidros do carro novinho, novinho aí? Aham, vamos dar um jeito desse patrão aqui. Ó, aí esse carro aí está com o para-brisa quebrado, o vidro, isso daí foi uma pedra que pegou, né? Bota uma pedrinha aqui. Uma pedrinha, calma aí, é verdade, ó, é verdade que se a pessoa viajar com isso, a polícia federal rodoviária, ela multa a pessoa? Ela multa, não só multa, como da apreensão do documento do veículo. Calma aí, essa eu não sabia, calma aí, um trincadinho desse rapaz, dá a apreensão do documento do rapaz. Ó pessoal, olha aqui, é coisa séria, o menino entende, 20 anos que está no mercado, então bora lá trabalhar, vamos deixar novinho, novinho, esse para-brisa desse carro, bora lá. Pessoal, é importante nós estar divulgando para vocês aí, mostrando para todos vocês a importância de um vidro. O pai, principalmente o para-brisa aqui da frente, ó, esse vidro que ele dá segurança para o motorista. E você pode ficar com o carro prendido numa viagem, então não arrisca não, não arrisca não, porque nós vamos acompanhar esse trabalhador aqui, ó, que entende tudo. Esse menino é fera na troca de para-brisa. Calma aí, você, o pessoal nunca viu, rapaz, tem o pessoal do canal aqui, eles nunca viram trocar um para-brisa, e você vai dar essa oportunidade para mostrar para nós. É verdade que tem alguém que troca para-brisa e se não vedar legal ele entra água dentro? Não, com certeza. Calma aí, isso daí é lorota ou é verdade mesmo? Não, isso é verdade. Calma aí, tem de fazer uma vedação boa? Tem, tem de fazer um serviço bacana para não ter problema futuramente. Beleza, ó pessoal, outra dica boa, vocês procuram uma pessoa que é sempre indicada para fazer esse serviço, porque, olha aqui ó, se vocês trocar um para-brisa e vocês não pegar um profissional, vocês vão ter problema com chuva. Olha aqui ó, vai entrar água dentro do carro, então é importante, nós está divulgando, mostrando. Esse pessoal aqui que trabalha 20 anos, está no mercado. E vocês da cidade de Sorocaba aqui, quer trocar o seu para-brisa, o vidro está trincado, não viaja. Vem aqui, que vocês serão muito bem atendidos. Olha lá pessoal, interessante, ele vai desmontando isso daí, ó. A gente pensa que é só tirar, só tirar o vidro, não. É delicado, a coisa é complexa, ele vai tirando, ele vai desmontando a parte da frente do carro, porque é um trabalho de profissionais, esse pessoal aqui entende do que faz, gosta do que faz, mexe com o vidro já há muitos anos. Ó, você já perdeu até a conta de quanto vidro você já trocou. Nossa, é bastante na carreira, hein? Bastante, né? Calma aí, a gratificação de chegar um carro tudo com o vidro esbagaçado, quebrado, depois você deixa o vidro novinho, é gratificante o seu trabalho, não? Com certeza, dá uma aparência melhor no carro, vidro novinho, fica... Aí pessoal, ó, aqui ó, esse colaborador que trabalha aqui nessa empresa de troca de vidro, isso mesmo, aqui o seu carro sai, chega quebrado e sai novinho, novinho e folha. Olha, ah, que coisa linda pessoal, e você aí, que nunca viu trocar um vidro de um carro, você nunca viu, olha aqui como que é, ó, é dificultoso, hein? É dificultoso, tem de desmontar quase tudo a frente do carro, pra tirar esse vidro. E olha pra vocês verem pessoal, olha agora pra vocês verem, ó, tirou já, ele tirou essa parte da frente, ó, e olha como que ficou, olha o vidro. E por causa dessa quebrinha aqui, ó, vai precisar trocar tudo, porque se você não quiser levar uma multa na estrada, se você não quiser deixar, ficar com o carro prendido, troca o vidro antes de viajar, porque é sério, é sério mesmo. Olha, é interessante pessoal, olha lá, é muito interessante o trabalho desses profissionais que encontramos aqui na cidade de Sorocaba, e vamos mandar um abraço para todos os profissionais que trocam vidro de carro. Deixa, você faz mais outra coisa aqui também, a não ser trocar vidro de carro, o que mais que você faz? Troca de vidro, borrachas, fechadura, máquina de vidro, conserto, temos palheta, calha de chuva. Calma aí, o pessoal que tiver com problema na porta, daquelas borrachas entrando água também, só vim aqui. Também. Tudo isso daí que você falou e mais alguma coisa, essa pessoa chega aqui, você regula tudo, deixa tudo novo. Fechadura, máquina de vidro, o carro está com puderinha na borracha, está rasgadinha a borracha, vem aqui que a gente troca. Aí pessoal, olha para você ver, aqui é um lugar profissional, o pessoal, eles, olha para você ver, que coisa linda de trabalho, a gente pensa que é só chegar, tirar o vidro, não, a coisa é delicada, tem de exigir muita experiência desses profissionais, e é interessante nós acompanhar aqui no canal pela primeira vez, divulgando um pessoal que faz já 20 anos que está no mercado. Pessoal, 20 anos não é dois dias, não é um mês, não. O pessoal tem experiência, o pessoal vai modernizando do dia a dia aqui com o trabalho. E é muito interessante. E nós aqui, Wagner Sorocaba, acompanhando passo a passo, esse momento dessa troca de parabriso, isso mesmo. uma segurança para o seu carro. Olha pessoal, que interessante, olha que interessante, olha como que tira um vidro quebrado, trincado e coloca um novo. Você já viu fazer esse trabalho? Você já acompanhou um profissional trocar um parabriso de um carro? Então bora lá, vamos acompanhar. Esse menino entende, sabe, gosta do que faz. Ele sonha com vidro. É verdade que você já sonhou alguma vez trocando parabriso de um carro? Vixe, que marido. Verdade isso? Aí olha, eu vi o tanto que ele gosta. Pessoal, quando vocês encontram uma pessoa que faz isso porque ama o seu trabalho, o serviço sai bom. O serviço sai bom porque a pessoa, ele dedica. Vocês sabem o que é dedicação? Dedicação é quando a pessoa tem capricho. Ele é caprichoso, ele gosta do que faz. E aqui vocês encontram, aqui na cidade de Sorocaba, esse pessoal talentoso, caprichoso. E olha lá, olha lá como que vai sair isso daí, ó. E nós acompanhando aqui, ó. Eles, é interessante, né pessoal? Você que nunca acompanhou tirar um vidro, olha lá. Olha como que eles fazem, ó. Olha como que eles fazem. É muito interessante. E é trabalhoso, hein pessoal? Por isso que o preço não é muito barato pra trocar, mas aqui vocês encontram precinho que cabe no borso. Precinho que cabe no borso é esse pessoal aqui. Além de ser barateiro, esse pessoal aqui, eles são caprichoso. Aqui na cidade de Sorocaba, eles são um dos melhores. Isso mesmo, pessoal. E olha lá, vamos acompanhando, ó. Vamos acompanhando. Ele, ele, é interessante esse trabalho. Por isso que nós estamos divulgando. Porque você nunca viu tirar um para-brisa e colocar um outro. E você que tá acompanhando passo a passo no canal de Wagner Sorocaba, é muito gratificante. É muito gratificante ver esse trabalho. Nós temos de parabenizar esse pessoal que faz esse serviço. E ele mesmo falou, pessoal, eles mexem com tudo. Borrachamento. Você que tem o seu carro, aquela relíquia, que tá com uma borracha estragada, quando vai viajar, toma chuva, entra água dentro, você já não aguenta mais o seu carro ser molhado por dentro. Vocês sabiam que quando tem uma borracha estragada, dá enferruja todas as latas por dentro, não sabia disso? Então, vocês corram aqui, que vocês serão muito bem atendidos. Ó, uma pessoa que tem um... Amigo, ó, olha lá, pessoal, ó. Olha lá como que eles tiraram facinho, facinho, hein? Fácil, fácil, fácil. Eles desmontaram. Interessante esse trabalho. É verdade que uma pessoa que tem uma borracha estragada, furada, ela leva um grande prejuízo, porque entra água dentro quando chove, enferruja por dentro da lataria? Exato. Corre o vazamento. Acontece o quê? Não só vai enferrujar dentro do carro, como também dá aquele cheiro de cachorro molhado que fica na parte do carpete ali, que depois é ruim sair, né? Calma aí. Isso daí eu não sabia também. Então, quando um carro tem um vazamento de água por dentro, e a gente entra dentro, dá aquele cheiro de embolor, de mofo, é vazamento de água que tá nos carpete? Sim. Aí, pessoal. Embaçar o vidro, muitas vezes, também é a umidade que tá dentro do carro, viu, pessoal? Ó, pessoal, que interessante. São dicas aqui, ó, que nós aqui estamos pegando desse profissional que sabe tudo, entende tudo de vidro. Isso mesmo. É um trabalho muito bem feito, um trabalho, olha lá, eles fazem um trabalho muito profissional. Vocês precisam vir aqui conhecer, bater um papo, conhecer esse pessoal aqui, ó. São pessoal de altíssima, altíssima responsabilidade. Dá segurança no seu, é, no trabalho. Vocês saem daqui com carro com segurança. Vocês saem com as borrachamentos, tudo bacana. E é interessante, pessoal. Nós não conhecia, nós não sabia. Nunca vimos trocar um para-bris de um carro. Hoje estamos aqui acompanhando e vocês também. Ô, Tiago, é... Deixa aqui o telefone da empresa de vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o fixo que é 3223-5072. E também temos o WhatsApp aqui, que é o 9657-3561. O WhatsApp é... Como que é? O WhatsApp é 99657-3561. O nome aqui da loja? Altovidros Ipanema. Altovidros Ipanema. Isso mesmo, pessoal. Altovidro Ipanema. Aqui você vai sair, chegar com o carro com o vidro quebrado e vai sair com o carro com o vidro novo. Ô, Tiago, a troca de vidro aqui não é tão demorado, né? Ela leva aproximadamente o quê? A gente pede de troca de uma hora a uma hora e meia no máximo. Aí, pessoal, ó. Então é bem rápido a troca. O pessoal que vem aí de Porto Feliz aqui acompanha rapidinho, já sai com o carro... Já pode entrar no local aqui mesmo pra ir embora com o carro novinho em folha. Aí, pessoal, ó. É rápido a troca. O pessoal aqui é muito... Olha pra vocês verem como que ficou, ó. É muito competente. E agora nós vamos ver, acompanhar a colocação do vidro. Isso mesmo, pessoal. Ô, Tiago, o que você tá passando aí? Aqui é uma limpezinha que a gente faz com água e sabão. Hã? Porque pra aderência da cola... Ah, entendeu. O local precisa estar bem limpinho. Certo. Pra ele ter uma aderência legal da cola. Ah, tá. Então aqui você tá fazendo uma limpeza pra... Pra poder receber a cola. A aderência da cola ficar zero bala. Não tem nenhum vazamento. Ó, pessoal, interessante isso, ó. Olha pra vocês verem como que é. Muitas pessoas pensam que é só tirar o vidro, colocar o vidro. Não. Aqui o pessoal trabalha em cima do pedido. Por isso que... Aqui é uma loja que... Nós viemos... Viemos aqui fazer essa... Mostrar esse trabalho. Porque é uma loja que... Nós viemos com indicação. Nós viemos com indicação. E diz que o pessoal aqui é um dos melhores aqui da cidade de Sorocaba. Isso é muito importante. Pra que você tenha... É a segurança no seu carro. Ô, Thiago. É verdade que o preço aqui também é o pessoal põe no bolso? É isso aí? Aqui a gente tem um preço bem acessível. Pra que todo mundo... E se a pessoa não puder pagar a vista, paga... Vocês fazem parcelamento aqui também, Thiago? Parcela. A gente tem um parcelamento até cinco vezes aí. Então a gente dá um jeitinho de... Deu a pessoa... Sair com o vidro novo. Aí, pessoal. É muito importante isso. Você que não consegue pagar a vista... Que é um precinho bom já que ele faz. Ele faz até em cinco vezes. Isso mesmo. Esse pessoal aqui caprichoso. Zeloso. Que deixa o seu carro novo, novo, novo. E nós temos prazer de estar mostrando aqui no canal de Wagner Sorocaba. É, calma aí. Esse daqui é o vidro que você vai pôr lá? Isso? Isso. Ô, Thiago. É... Vamos dar uma atenção. Hã? Nesses pegrinhos aqui. Tem certos tipos de modelo de carro que precisa ser uma peça original. Hã? Aqui temos um vidro que é da modelo de carro. Certo. Esse vidro é uma peça original do veículo. Certo. Então é um vidro que tem um acabamento excelente. Que vai ficar um servicinho nota 10. Ô, Thiago. Então, calma aí. Resumindo tudo. É... Vocês trabalham com peças originais aqui. Isso daí? Peças original. Essa aí. Isso daí dá uma segurança no... Com certeza. Proteção do carro da pessoa. Isso daí? É um vidro que tem o dot-yan, tem o inmetro. Certo. Então você pode colocar uma peça tranquila que você não vai ter problema com o vidro. Exatamente. Aqui o Thiago aqui dando todas as coordenadas. Pra que vocês não sejam enganados aí. E coloquem uma peça original. Ô, Thiago. Tem uma outra coisa. Você tem uma marca que faz no vidro? É isso daí? Do chassi? Tem. Tem a numeração do chassi. Que é sempre importante. Agora... Hã? Hoje em dia os veículos saem todos com gravação de chassi. Certo. Então, pessoal. Eu convido. Vamos colocar a numeraçãozinha de chassi que... Pra ficar 100% original. Ô, Thiago. Calma aí. Se a pessoa não colocar a numeração de chassi, aí depois ele vai ter problema na hora de transferir o carro? Na vistoria. Isso. Vai ter problema aí, pessoal. Muita gente... Muita gente... Muita gente... Depois na vistoria. Hã? E estamos com um vidro sem identificação. Então vamos colocar a gravação pra não ter perigo futuramente. Ô, Thiago. Eu tô observando aqui que esse trabalho que você faz aqui é um trabalho que exige bastante... Além de bastante experiência. Tem de ter muito cuidado porque você tá mexendo com uma coisa que é muito sensível, né? Sim. E os vidros... Hoje em dia os vidros têm... Os para-bris hoje em dia eles são mais finos. Hã? E... Todo cuidado é pouco. Trabalha com maior atenção, maior cuidado e nós bora lá. Vamos acompanhar esse trabalhador. Isso mesmo. Esse menino aqui jovem que já chegou a sonhar com colocação de para-bris. Isso mesmo. E é interessante, pessoal, essas coisas que nós ouve. É bastante interessante pra nós, pra vocês verem que o capricho que as pessoas têm com o trabalho. Isso são caprichos, responsabilidade. E aqui você encontra nesse local aqui, nessa loja muito conhecida aqui na cidade de Sorocaba. Tiago, isso daí é a proteção que você tá colocando, é um silicone? Não, aqui é a cola. Ah, tá. Isso aí é uma cola que você aplica. Aqui tem que tomar, pessoal, toda a tensão, porque é aqui que tá o... Segredo de não entrar água, é isso, Tiago? Isso. Aí, pessoal, olha aqui, pra você ver o trabalho dele, olha lá. Qualquer falhinha que dá aqui, eu posso ter o risco do vazamento de água. Olha pra você ver o trabalho dele. Você que entende de troca de vidro, olha aqui, olha o profissional. Vocês que nunca viu trocar um vidro, dá trabalho, mas fica bom. Porque os meninos são caprichosos, são trabalhadores, gostam do que faz. E nós aqui no canal de Wagner Sorocaba com alegria, com alegria, divulgando, ó, esse trabalho lindo, lindo, lindo. Que o vidro sai novo, zero bala, o carro sai com outra aparência. E esse menino aqui entende tudo, tudo de colocação de vidro. Olha o segredo pra que a água não entre dentro do seu carro, ó. Olha o segredo aqui, pessoal. Interessante, hein? Vocês sabiam disso? E você, dona de casa? Sabia que pra colocar um vidro precisa fazer isso daí, ó? Lindo trabalho, lindo, lindo. E nós aqui acompanhando de primeira mão no canal de Wagner Sorocaba. Você que nunca viu colocar um vidro novo num carro, no para-brisa, olha aí pra vocês verem, ó. Olha como que é fácil, fácil pra esses meninos aqui. É muito fácil, tem muita experiência. Que coisa linda, que maravilha. Trabalho de profissionais. Ô Thiago, fala o nome da loja aqui de novo, aqui? Autovidros Ipanema. Localizado na Avenida Ipanema 3305. Autovidro Ipanema. É só colocar no GPS e aí vem bater aqui, né? Vem, facinho. Aqui na Avenida Principal aqui do Sorocaba. Isso, pessoal, ó. Facinho de vir aqui e trocar o para-brisa do seu carro. É borracha. É motorzinho do vidro que não funciona. Pessoal, aqui eles trabalham, deixam seu carro novo. Isso mesmo. Olha aqui, pra vocês verem o antes e o depois. Olha que coisa linda. Olha que trabalho bonito. Bonito mesmo. Ô Thiago, eu vi que você tava aí com a máquina aí fazendo a limpeza. Essa limpeza é só quando tiram isso daí, né? Aí vocês já aproveitam na troca de vidro e já deixam tudo limpinho. Já aproveitam pra limpar porque aqui é o canal onde escorre a água, amigão. Ah, tá. Aqui sempre tem problema de folha, de deixar o carro debaixo de árvore, que vai acumulando aquela folha aqui. Aí acontece de entupir o canal de saída de água. Ah, tá. Então é bom sempre quando o profissional for desmontar aqui, já limpar pra evitar esse problema de... Calma aí. Pra fazer essa limpeza é só tirando essa proteção aqui? Só tirando a proteção aqui. Então, vamos supor, alguém quiser aqui também vir fazer alguma limpeza, alguma coisa, é só procurar vocês. Tá, tá bem. Aí, ó, só procurar. Porque isso daí, que nem você falou, acaba juntando folha e acaba entupindo o canal. E volta o canal de saída de água. Depois começa a entrar água pra dentro. A água, quando não tem lugar pra sair, ela vai escorrer pra dentro do carro. Aí, pessoal, ó. Muita coisa que nós tá aprendendo aqui que nós não sabia. Então é muito importante vocês conservar essa calinha que tem dentro aí, ó, limpinha. Nem eu sabia disso, pessoal. Nem sabia que tinha essa calinha aí dentro, que pra tirar essas folhinhas precisava soltar essa proteção aqui, ó. E nós aqui acompanhando, aprendendo também muita coisa. E passando pra todos vocês aí do canal de Wagner Sorocaba. Esse trabalho lindo, desse profissional que encontramos aqui na cidade de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade tranquila, né, Tiago? Bem tranquila agora. Bem movimentada também. Agora tem tudo que precisar em Sorocaba ser marchado. Se encontra. Não precisa sair mais de Sorocaba pra procurar nada. Então, o pessoal que tá vendo nós aqui, venha conhecer a cidade de Sorocaba. Não é verdade? Não arrepender não. É aí, ó, venha conhecer a cidade de Sorocaba, você não vai se arrepender. Ô, Thiago, pra mim mexer com isso daí é dificultoso pra caramba, papai. Eu nem sabia como colocava isso aí. Mas pra você é tomar doce de criança. Olha que facilidade, ó. Esse menino entende tudo, sabe do que faz, gosta do que faz. Olha pra você, ó. O tempo você vai pegando a prática, né? O carro vai ficando montadinho. Montadinho de novo, ó. É bonito de se ver, pessoal. Olha, vocês acompanhando aqui no canal de Wagner Sorocaba. E é interessante o trabalho desse pessoal aqui, ó. Capricho. Olha o vidro colocadinho, olha. Que coisa linda. Que coisa linda. Espetáculo. Ô, Thiago, eu vou confessar uma coisa pra você. A curiosidade que eu tô maior aqui, a maior curiosidade minha, e eu acho que muitas pessoas também vai tá curioso. Porque se eu tô, tem muitas pessoas curiosas também. Eu quero ver como que você faz... Vou passar um espelho desse, né? Eu quero ver como que você faz pra tirar o espelho que ficou no vidro quebrado. Pessoal, olha. Eu quero ver como que tira e como que coloca lá. É simples, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha pra vocês verem, ó. Olha lá, olha pra vocês verem como que é que tira. Importante. Vamos tirar o selinho do óleo aqui, ó. Olha pro cliente não se perder com a troca de óleo. Olha pra vocês verem, pessoal. Isso aqui, ó. A troca de óleo ficou lá o registro e ele tá tirando também, ó. Interessante, pessoal, esse trabalho que eles fazem aqui. Que muita coisa a gente vê e nem imagina como que é. Olha lá, ó. Olha lá como que colocou. Ô, Thiago, pra você foi facinho, mas eu nem imaginava como que fazia isso, rapaz. Que facilidade, que profissionalismo. É uma dedicação no trabalho. É muito interessante. Esse trabalho que eles fazem aqui é muito capricho, pessoal. Então, nós temos prazer de estar mostrando. E você que tá com o seu carro aí entrando água dentro? Tá com o vidro quebrado? O vidro não sobe mais? Olha, procura aqui o Thiago. Isso mesmo, vem aqui. Vidros Ipanema. Isso mesmo, Thiago? Isso, alto vidros Ipanema. Alto vidros Ipanema. Aqui, ó. Na cidade de Sorocaba. Vocês vão encontrar esse trabalho maravilhoso desses profissionais. Olha lá, borracha, ó. Seladinha. Ô, Thiago. Ficou ótima a vedação aqui, hein, rapaz. Aquela cola que você passou, dá pra perceber aí que ficou perfeito, hein. Ficou legal, imagina. Ficou, ó. Bacana, hein. Nada de água, nada de água. Não, água não. Não passa aqui, não. Ô, Thiago. Então, aqui na cidade de Sorocaba, o melhor lugar pra trocar o para-brisa é onde? Alto vidros Ipanema, pessoal. Alto vidros Ipanema, pessoal. Olha aqui, ó. Vem aqui, vem aqui conversar com o Thiago aqui, ó. Esse menino que entende tudo de para-brisa de carro. Ó, trabalha com para-brisa de carro, borracha. Ô, Thiago, esse sol quente do jeito que, nesse contratempo de sol que tá acontecendo a quentura, as borrachas tão muito ressecando, resseca muito as borrachas das portas e o pessoal entra água e o pessoal não percebe, né? Sim, com certeza. O tempo, ele vai já tendo desgaste normal da borracha. Então, é bom ter uma atenção, pessoal. Ainda mais com esse tempo agora que é chuva, é sol, então vai ressecando o material. Vem aqui que nós vamos avaliar da ponte, seu filho. Beleza. Aí, pessoal, vem aqui. Vem aqui conhecer esta loja aqui na cidade de Sorocaba. Isso mesmo. Esse pessoal aqui, ó. É muito simpático. É um pessoal muito profissional. Gosta do que faz. Aqui vocês encontram esse trabalho lindo. Olha pra você ver como que ficou o para-brisa, ó. Olha que coisa linda. Linda mesmo. Ô, Thiago, tem mais uma coisa. É... O pessoal precisa tomar muito cuidado com a palheta. Se a palheta não tiver boa, ela risca o vidro. É verdade isso, Thiago? Sim, sem dúvida, pessoal. Uma palheta original, ela vai durar em média de seis a nove meses conforme o uso, pessoal. Palheta, quanto mais usada, melhor a duração dela. Porque se não ela estiver desgastada, ela vai riscar o vidro. Exato. E aí? Porque é o tempo de verão, pessoal. É o que mais estraga a borracha. Por quê? Não usa o limpador. O limpador fica sempre parado ali, pegando o sol e limpar e ressecar. Então é bom sempre estar usando o limpador, mesmo que não chova. Vamos jogar uma aguinha no vidro, vamos limpar ali pra evitar o desgaste dele. Aí, pessoal, beleza. Aqui são dicas que esse profissional está passando para todos vocês. Dica muito importante, porque ele sabe o que faz, ele gosta do que faz. E ele está dando dica. O limpador tem de estar sempre usando ele, pessoal, pra ele não ressecar. E se você perceber que ele ressecou, ou não sabe como que, se a borracha está ressecada ou não, vem aqui, aqui na loja, que o Thiago, ele... Ô, Thiago, você testa rapidinho pra pessoa, Thiago? Se ele está bom ou não. Na hora, pessoal. Na hora. Vocês vendem também o limpador? Temos, temos todas as marcas, temos bastante modelo de palhetas. Então pode chegar que a gente vai... Aí, pessoal, vem aqui que o Thiago, ele também atende nessa parte aí de limpeza dos vidros. Ô, Thiago, o que você está aprontando aí? Aqui, primeiro, a gente vai tirar um decalque dos números, conferir com a numeração de chassi do veículo, pra ela estar podendo gravar o vidro que foi instalado. Calma aí, eu achei que era simples, daí tem todo esse trabalho pra fazer isso, ô, Thiago? Tem, tem, a gente tem que verificar certinho, pra ver se todos os números estão batendo com o chassi. Ah, entendeu. Aí, pessoal, ó, muito importante, trabalho de profissionalismo, ó, esse número aqui que ele vai... Tem de colocar no vidro, ó, esse número, ele vai conferir e vai colocar no vidro, no para-briso. Ô, pessoal, olha, olha pra vocês verem que interessante, ó, a remarcação, muita gente não sabe desse trabalho, a remarcação do chassi aqui no vidro, ó, que é muito importante isso, ó, muito importante. Olha que trabalho maravilhoso. Ó, você que nunca viu fazer uma remarcação de chassi no vidro, olha aqui pra você ver, ó. Interessante, né, pessoal? Eles tiram o número, levam lá dentro, eles, eles vêm com essa, com essa marcação aqui, ó. E, e vamos acompanhar, pessoal, que coisa linda, hein? Ó, pessoal, ele vai retirar, olha pra vocês verem que interessante, olha lá, olha a marcação, olha a marcação, que espetáculo. Olha lá, pronto, ficou marcado já, ó, olha lá, interessante, hein? Muito interessante essa remarcação de para-briso, dos vidros do carro, a numeração dos chassis aí, pessoal. Isso é muito importante, hein? Ô, Thiago, ficou legal a marcação aí, né? Pessoal, olha lá, gravação de chassi, vidro tá gravado, 100% original, vidro original, gravado, então não temos problema mais de vistoria, separado por um policial rodoviário, você não tem problema nenhum com isso, pessoal, 100%. Ô, Thiago, é, calma aí, essa marcação, muita gente, é, ele vê com aquele, tipo um paninho, rapaz, que interessante. Então, rapaz, aqui é uma gravação computadorizada, você joga a gravação no computador, vai ter um aplicativo que a gente faz, já recorta o adesivo, e a gente vem aqui com ácido, esse ácido, ele tira o brilho do vidro e faz a gravação da numeração. Olha que interessante, legal, legal, Thiago. Ô, Thiago, então, com mais um serviço terminado, terminando esse vídeo pro canal de Wagner Sorocaba, Deus abençoe a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo do canal, pessoal. Amém, pessoal, segue Wagner, tamo junto.